Restaurantes Grupo Excelência Restaurante Excelência de Sabores Cozinha Tradicional Portuguesa Serviço de Take-Away Restaurante Excelência de Sabores Com sala privada para jantar de grupo Restaurante Excelência de Sabores No Largo dos Carvalhais, em Santo Tirso Excelência Wine House Um espaço calmo e acolhedor Excelência Wine House Tapas, Tornedol Wellington Beef Wine House Pratos inovadores da cozinha tradicional portuguesa e peixe fresco, acompanhados com mais de 140 vinhos, oriundos de pequenos produtores Excelência Wine House Com sala para almoços, jantares e reuniões de empresas Excelência Wine House Parque Dona Maria II, em Santo Tirso Já não é uma novidade para Maria Lagoa sair de um campeonato mundial de Master na modalidade de peso olímpico com uma medalha de ouro aconteceu em 2012 na Ucrânia na categoria de 56 kg e a façanha foi repetida no dia 2 de outubro na Alemanha Pelo engrandecimento da modalidade e projeção do Conselho a autarquia decidiu homenagear a atleta tendo ganho um título mundial nós temos tido a prática de fazer um reconhecimento público dos atletas que se distinguem a nível nacional ou a nível internacional e pensamos que é um reconhecimento justo e entendo que o município e a Câmara Municipal deve essa obrigação perante a comunidade do município que é reconhecer aqueles que se distanciaram pela excelência Estou extremamente feliz porque finalmente aquilo que eu tanto desejava foi alcançado com muito suor e sacrifício que só eu sei foi mesmo uma batalha para realmente mostrar que o alterofilismo ainda está cá Maria Lagoa natural de Santo Tirso conquistou a medalha de ouro na categoria W40 em menos 53 kg no campeonato mundial de Master para alcançar a medalha de ouro Maria Lagoa teve que fazer três movimentos de arranque e arremesso acabando por se superiorizar às adversárias Foi extremamente complicada porque havia bastantes concorrentes e eu própria tinha algumas lesões tenho ainda e no entanto ocorreu uma coisa que não estava a pensar que acontecesse comigo em tantos anos de treino e de competições nunca tinha acontecido mas vi que a medalha já estava lá e pronto fiquei toda feliz Tircense começou a praticar alterofilismo há muitos anos tendo chegado à seleção nacional quando era jovem Eu já faço há 26 anos comecei numa brincadeira também com o meu irmão porque ele já fazia e como eu na altura era muito miúda e já trabalhava queria fazer alguma coisa para além do trabalho para a gente relaxar a gente necessita de alguma coisa descarregar a energia e comecei com uma brincadeira muito rapidamente evoluí e muito rapidamente fui para a federação Uma mulher naquela altura não existia nem sequer jogos de lúdios para mulheres Uma mulher no meio dos homens é claro que na altura só tinha a minha mãe e ela não deixava muito no meio dos rapazes é complicado mas no entanto foi uma batalha para mostrar aquilo que eu queria um objetivo sempre a minha ideia era sempre aquela e é aquilo que eu quero e sim tentei fazer isso Mas os tempos mudaram e a modalidade acabou por perder importância no país e no concelho A Câmara Municipal está disposta a tentar mudar esta realidade em diálogo com o Ginásio Clube de Santo Tirso Clube que Maria Lagoa representa Há algumas modalidades que não têm tido a visibilidade e não têm tido digamos uma projeção ao nível do município no apoio ou porque as próprias associações não estão para aí viradas ou por razões outras razões Está neste caso o alterofilismo portanto o ginásio tem esta modalidade não é uma modalidade que tem a grande projeção dentro do próprio ginásio e a nível até do município e da região e dentro da política municipal está no nosso intento está na nossa vontade puxar um bocadinho por estas modalidades foi nesse que estava a conversar com a Maria Lagoa e dizer-lhe que irei conferenciar e com o ginásio para que melhore o apoio que tem o alterofilismo quanto a instalações e quanto a todos aqueles fatores conexos que permitem que os atletas estejam bem Para além de gostar do ginásio que eu andava sempre e de gostar da modalidade e nunca quis que Santo Tirso morresse com esta modalidade porque já existe há 50 anos pelo menos a alterofilismo em Santo Tirso e estava prestes a morrer por isso estou super feliz pela realidade de estar a mudar Este pode ser um passo para a atleta não desistir de continuar a levar a modalidade e o conselho a mais alto nível Obrigado Obrigado.